Seja bem-vindo. Através do escritor Alexandre Borges e da editora Companhia das Ilhas, na pessoa de Carlos Alberto Machado, está a ser coordenada a edição da obra completa do escritor Mário Cabral, que nasceu na Ilha Terceira em 1963. Viveu em Lisboa e no Faial, mas regressou à sua freguesia natal, São Mateus da Caleta, para morar e trabalhar até o fim da sua vida. Vamos até ao Salão Nobre de Angra do Heroísmo, assistir ao lançamento dos livros Quatro Estações e Para Onde Vamos, Irmãs. O corpo vai, mas o poeta fica. E se Mário Cabral era conhecido por conseguir juntar pessoas, agora todos se reúnem em sua homenagem para relembrar o contributo que deu à cultura, religião, imprensa, ensino, artes e literatura com destaque para a poesia. Foram vários os amigos e familiares presentes no lançamento dos seus livros, marcado pela emoção e saudades de quem partiu. Foram lidos alguns dos seus poemas, que muitas vezes enviava e escrevia aos amigos. Foram lidos, quantas vezes, oh, quantas te deitaste na cama, ao meu lado, nos trabalhos do meu parto. Limpaste a casa, eu não dei por nada. Chegou a hora de te agradecer por todas essas vezes. Imaculada e silenciosa, rosto na luz do meu berço. Depois estiveste no terraço, de onde se avista o mar. Mas só no presente reconheço tuas as mãos, oh, santa. Elas me entregam à vida quando eu supus morrer. Para onde vamos, irmãs? Atalho frondoso este. Por que não vêm comigo, meus amigos da escola? Seus rostos envelhecem, embora dançem sem parar. Dizei-me, já chegou o século aonde vou crescer? Se quiseres, não me importo. Se não se ofende a vida, pago-te já à medida do que abriste em meu retório. Confio em ti. Em ti espero, mas não quero. Não quero pertubar com minha pressa o vosso amor. Que paz aqui se respira. Para onde vamos, irmãs? Pássaros do paraíso. Qual das duas disse amanhã? Devo ter asas, pois, anos sem me pisar. Esta a mão da liberdade e esta outra de ofertar. Ficaram cegos. Ficaram. Porque os deixaste cegar. Não te sentiram nas costas da vida que abraçaram. Perdoai-lhes, minha amiga, que não fizeram por mal. Trancam as mãos com medo. Vão acabar por morrer. Na escrita, o autor mostra as suas maneiras de estar no mundo com diferentes ciclos da sua vida. Em quatro estações, mostra as fases da vida terrena com cada estação a ter um tom, ritmo e energia. Combinando com o fim da vida que liga ao livro para onde vamos, irmãs? Centrado na morte e no confronto da sua própria morte. Algo que Mário Cabral encarava sem medo. Antes que a morte te apanhe, prepara uma sopa de tomate, toca no miolo da corchete, pela a cenoura, enfim, experimenta pela última vez o deleite da matéria. Agora deixa-me olhar o lilás desta buganvilha. Com muita calma, bem devagar. A morte que se apeia. Prefiro descodificar a forma como ela define a luz. Por falar em luz, quero entrar na cozinha. Pensará que estou às escuras, mas não. A cortina que me protege contra o sol da tarde de verão é a minha tradução da felicidade da buganvilha. Isto foi escrito no ano em que Mário se foi embora. Ele foi-se embora, quer dizer, ele está sempre dentro de nós, não é? Foi escrito em julho. Ele morreu em agosto a seguir. Mário Cabral será sempre lembrado por ser luz até nos momentos mais escuros da vida. Entramos na estalagem da morte e reconhecemos todos os lugares. Andamos a brincar nestes quartos desde a infância com toda a desenvoltura. Porque trata-se de um local de passagem onde, ficando, só a dormir. E, como é sabido, as crianças não gostam de se deitar. Preferem o ar sem fim das planícies solares. De todas as janelas se alcançam paisagens deslumbrantes, sumptuosas. Quer voltemos para trás, quer para adiante. Ora para a esquerda, ora para a direita. Felizmente, não temos de escolher. Não entramos aqui por vontade própria. Estamos em viagem. O percurso a isto nos obriga. Sejamos pragmáticos. Estejamos atentos à voz dos ajudantes, que é preciosa. Atentos. Bem atentos. Porque faz muito eco neste lugar. É difícil ter certezas. Convém trazermos uma cesta de coisas bonitas, boas, santas. Porque aqui é quente e úmido. Tudo se metamorfoseia depressa. Não podemos confiar em comida de estalagem, por exemplo. Nem nos vermos refletidos nos muitos espelhos das paredes. Porque que se conste, nenhum espelho reflete o futuro. Não é um palácio. O ouro é purpurina. O cor napa. Não há príncipes nem princesas encantadas. Ou feiticeiros. Ou bruxas. Apenas funcionários a cumprir o seu dever. Nada de sagrado. Isto é, nada definitivo. Que não possa ser declarado em voz alta. Fundamental é não ter medo. Afinal, é só uma estação de serviço. E nada mais. E ele nunca teve medo. Já existem outros livros de Mário Cabral publicados pela Companhia das Ilhas e esperam continuar este trabalho com a publicação da existência obra que lhes foi alegada. Os livros agora lançados foram apresentados por Alexandre Borges, Luísa Ribeiro e Carlos Alberto Machado com a presença de Mariana, afilhada de Mário Cabral. É assim que terminamos o terceira dimensão. Voltamos numa próxima. Até lá. Fique bem. Fique bem.